Música Os produtos vendem 370 mil toneladas de soja na última semana. Produção de café deve alcançar 50 milhões 920 mil sacas. Brasil bate recorde de exportação de algodão antes do final da safra. E Movimento Brasil Verde Amarelo na Agrobrasília nesta quinta-feira. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR aqui pelo canal do Boi, pela internet e TV Imaculada Conceição. Obrigado pela audiência, obrigado por estar na sua casa, escritório, fazenda. E a partir de agora levar as informações, as notícias que dão e que levam rentabilidade ao seu negócio. Olha, hoje tem uma movimentação bem interessante, principalmente na Agrobrasília, com o Movimento Brasil Verde Amarelo. Você vai acompanhar ao vivo os detalhes por aqui. E olha, eu começo essa edição de hoje falando a respeito de soja, porque hoje mais cedo, nesta quinta-feira, tivemos, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgando o seu relatório de vendas e exportações, que, se comparado ao que aconteceu na semana passada, semana passada foi negativo, teve muito mais cancelamento, foram 140 mil toneladas, 148 mil toneladas canceladas. Nesta semana, encerrada na última quinta-feira, teve volume positivo, com isso, Estados Unidos evolui um pouco em relação à sua meta de exportação, que foi rebaixada no último relatório de oferta e demanda, apresentado na sexta-feira. Já não são pouco mais de 50 milhões de toneladas, agora a meta é mais baixa. Vamos ver os números, então, apresentados por esse relatório de vendas e exportações na manhã desta quinta-feira. Você tem aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trazendo vendas de 370 mil e 900 toneladas de soja. Com isso, a campanha norte-americana alcança 45 milhões e 230 mil toneladas de soja vendidas para a safra 18-19, para uma meta muito tímida de 48 milhões e 310 mil toneladas. Os principais compradores foram Alemanha, Indonésia, destinos não revelados, Japão e Taiwan. Observe que em nenhum momento eu falei a respeito de China, porque realmente não teve, nesses números divulgados, não teve nenhum número relacionado à China. Já para a campanha 2019-2020, também houve vendas, foram pouco mais de 304 mil toneladas de soja que foram comercializadas pelos norte-americanos para a próxima safra. Falamos agora a respeito do que vem acontecendo no cenário internacional, são os negócios, são China e Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo, não chegam a acordo e isso faz com que movimentação de mercado financeiro e de moedas se alterne pelo mundo todo. E quando isso acontece, normalmente se buscam alternativas que sejam mais estáveis por parte dos investidores. O dólar é uma delas, é por isso que o dólar sobe frente a um pacote de moedas no mundo todo. Aqui no Brasil também há motivações internas, principalmente por conta do não andamento de reformas importantes, principalmente da Previdência e os números que foram apresentados também recentemente pelo Banco Central, que mostram um cenário mais negativo para o produto interno bruto. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos agora até São Paulo. Eu vou conversar com o Sara Kischoff, que participa do Agricultura BR desta quinta-feira. Sara, as situações que envolvem Estados Unidos e China têm pouca evolução e isso faz com que o mercado continue aguardando novas informações. Boa tarde. É verdade, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os Estados Unidos, ontem, algumas fontes anônimas ouvidas pela Bloomberg lá fora, passaram a informação de que o presidente norte-americano Donald Trump decidiu adiar, pelo período de seis meses, as taxações sobre os veículos, os automóveis da China. Isso, de certa forma, deu um alívio ontem para o mercado a nível global, só que alguns dados referentes ao varejo dos Estados Unidos para o mês de abril, abaixo do esperado e dados também referentes à indústria da China também, no que diz respeito ao mês de abril, ficaram abaixo do esperado. Isso acabou, de alguma forma, também impactando negativamente em algumas bolsas. Índice Dow Jones, que vinha em alta, caiu e acaba impactando, de certa forma, no mercado como um todo. A respeito das negociações entre os dois países, agora o mercado já acredita que, de fato, esse clima de incertezas deverá permanecer até o fim de junho, quando acontece o próximo encontro do G20. Aí sim, as duas maiores economias do mundo deverão sinalizar alguma mudança de cenário nessa guerra, nessa disputa comercial que já dura mais de um ano e que não chega ao fim, como você falou, vem mexendo e vem mexendo muito no mercado. Então, ontem e hoje houve alguma reação depois desse possível adiamento das taxas dos automóveis chineses lá por parte dos Estados Unidos. Deu um certo alívio, mas por aqui não foi o que aconteceu. Aqui também o mercado acompanha, como você falou, tem a questão das reformas que não estão andando na velocidade que o mercado esperava, que alguns investidores esperavam. E também o mercado acompanhou os protestos que aconteceram em diversas cidades brasileiras referentes aos cortes nas universidades federais. De qualquer forma, ontem o dólar avançou para o seu maior nível em sete meses e meio, Fabiano. E hoje a moeda norte-americana está mais uma vez em alta, uma alta um pouco acima de 0,5% com o dólar comercial operando em um patamar de R$ 4,02. O índice Bovespa hoje tem uma queda novamente, queda de 0,76%. Também chegando aos seus piores níveis dos últimos meses, aos 90.930 pontos. Mas na ponta positiva do índice Bovespa aparecem os papéis da Marfrig, hoje com 8,5% de valorização nesse momento, 8,5% de alta após dados referentes ao balanço do primeiro trimestre do ano. Então, papéis da Marfrig aparecem na ponta positiva do índice Bovespa. Um detalhe que hoje acontece, quinta-feira hoje vai acontecer lá nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro recebe o prêmio de personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos na cidade de Dallas. Isso acontece, como a gente está falando, nesse momento, em meio às escaladas das tensões comerciais lá nos Estados Unidos e China, o mercado todo acompanhando isso. esperava um desdobramento positivo aí na semana passada, essa semana, e isso acabou não acontecendo, como a gente já colocou aqui, segue aí impactando no mercado porque traz um movimento de cautela. Sempre que há esse movimento de cautela, de tensão, o mercado fica um pouco mais recuado, os países emergentes acabam não recebendo os investimentos que acabam sendo voltados, claro, para as moedas mais fortes, para a moeda mais segura que a gente fala, que nesse caso é o dólar, então os países emergentes ficam prejudicados nesse momento. Claro que a gente sempre também ressalta aqui, você fala bastante das exportações, né, Fabiana, as exportações ficam bastante favorecidas nesses momentos que o dólar aparece valorizado desse jeito aí, frente ao nosso real brasileiro. Mas essa é a situação nesse momento, então. Índice Bovespa em queda e dólar, mais uma vez, em alta frente ao nosso real. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Sara, obrigado pela participação. Bom, a Agricultura BR segue, vamos saber agora como é que está o dólar, dólar ao vivo agora, você acompanha comigo, moeda norte-americana, negociação aqui no Brasil, olha só, vem acima de R$ 4,00, alta de 0,66% para a moeda norte-americana, R$ 4,02 mais R$ 2,00. O que significa isso, meus amigos? Olha só, gostei do dólar, né? R$ 4,02, não esquece, não. Agora mostra a soja em Chicago, por favor. Vamos preparar a soja em Chicago? Porque a soja em Chicago vai sofrendo influências, tanto do não acordo entre China e Estados Unidos, que é a baixista para a soja negociada nos Estados Unidos, mas principalmente pelos números que foram apresentados na última segunda-feira, mostrando atraso e dificuldade para o plantio de soja da nova safra norte-americana. Mais do que isso, os mapas climáticos dos Estados Unidos mostram chuva, o que deve dificultar ainda muito mais, e aí a soja achou suporte para subir um pouco nos Estados Unidos. Veja que hoje nós temos mais um dia de alta, mais moderado do que temos visto ultimamente, mas é mais um movimento de alta. Julho, R$ 8,41, mais seis por bushel. Agosto, R$ 8,48, mais dois por bushel. Setembro, R$ 8,54, mais quatro. Novembro, R$ 8,66, mais quatro por bushel. Esses são os números que trazemos em relação à soja em Chicago. Veja só, então, o que nós temos hoje no cenário? Olha só. Primeiro, nós temos dólar mais alto, R$ 4,02. Temos soja em Chicago com alguma recuperação. E aquela situação de acordo comercial entre China e Estados Unidos ficou um pouco mais distante, acreditamos ainda que esse acordo vai acontecer, porque uma nação depende da outra, apesar do presidente Donald Trump dos Estados Unidos de certo modo expressar muita arrogância, não tem jeito. Ele vai ter que fazer a poupança norte-americana, está toda na mão da China. Então, vai, vai sair esse acordo em algum momento. Entretanto, esse momento faz com que tenhamos ali um prêmio no porto, que é aquilo que a gente falava desde a semana passada. Quando teve aquela situação de Donald Trump falar que ia impor as tarifas, e depois impor a tarifa, segura, porque vai subir um pouco mais. Soja sobe um pouco mais. E o que aconteceu? Nós já tínhamos o valor de R$ 80,00, a saca de 60 quilos, nos portos de Paranaguá e Santos, nesta última quarta-feira. E hoje, eu acho que vem também. Vamos ver os números, porque o prêmio da soja vem alto. Nós temos aqui a apuração da Granos Corretora. Um grande abraço para os nossos amigos da Granos, que estão nos acompanhando. R$ 80,00 a saca de 60 quilos para Santos, em Paranaguá também. Então, é elevação para os valores da soja negociada nesta quinta-feira. É o destaque do Agricultura BR. E olha, daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito dos números da soja, vamos falar um pouco mais a respeito do que está subindo, mas ainda hoje, olha só, o Movimento Brasil Verde Amarelo, direto da Agrobrasília, é uma movimentação de produtores rurais, resolveram se unir para apoiar aquilo que é importante para o desenvolvimento da nação. É um movimento extremamente puro, que faz com que as pessoas unam-se para terem melhores resultados para toda a nação. E o pessoal já está chegando, já tem desde, pelo menos desde terça-feira, está chegando em Brasília, na capital federal. Sei que muita gente também chegou hoje e nós vamos ter esse grande movimento, um movimento importante, não só para o agronegócio, mas para o desenvolvimento econômico da nação. Você pode participar do programa conosco, você manda a sua mensagem no 67996562266 ao nosso número do WhatsApp. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR traz agora em destaque as informações do mercado do milho. E no estado de Mato Grosso, o volume de chuvas tem sido satisfatório e o desenvolvimento do cereal segue no campo. É o que você confere comigo agora na reportagem de Valdir Pacheco. A safra 2018-2019 de milho Mato Grosso está em pleno desenvolvimento. E de acordo com a mais recente estimativa do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, 100% das lavouras já passaram pela fase de penduamento e a projeção era fechar a semana com 74,2% em período de enchimento dos grãos. Em vista de que essas fases são afetadas, sobretudo pela disponibilidade de água, é importante analisar a consolidação climática nas regiões produtoras até o momento. Nesse sentido, segundo os serviços meteorológicos, grande parte das regiões apresentou, no acumulado de janeiro-abril deste ano, volumes pluviométricos acima dos que foram previstos na média nos últimos três anos, o que pode ser satisfatório para a definição da produtividade matogrossense, informou o IMEA no seu boletim semanal. Em consequência do adiantamento da semeadura, é previsto que 29,8% das lavouras passem pela fase de maturação no fim desta semana, possibilitando que as primeiras lavouras já estejam aptas para a colheita no Estado nos próximos dias. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E você vai acompanhar, a partir de agora, informações a respeito do setor florestal na entrevista do Agricultura BR. Vamos falar agora a respeito do setor florestal sobre aspectos de produção, destinação da madeira e também o que podemos esperar desse setor. Para falar a respeito deste assunto, o nosso convidado de hoje é Celso Medeiros, ele é engenheiro florestal e conversa conosco aqui no Agricultura BR a respeito deste assunto. Celso, obrigado pela sua participação, prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para tentar esclarecer alguns dados sobre o setor florestal, principalmente aqui no OMS. Bom, você falou do OMS, Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior crescimento dentro desse setor, há vários projetos, empresas multinacionais que operam em determinadas regiões do estado. E isso trouxe ali um grande desenvolvimento tecnológico, de genética, de processamento, que faz com que os resultados sejam esses que nós estamos acompanhando agora. Qual foi a grande mudança na produção, na matriz econômica, para fazer com que o setor florestal tivesse esse desempenho que nós temos hoje, Celso? O setor florestal, ele praticamente foi instalado aqui no Mato Grosso, era Mato Grosso, na década de 70, com plantios seminais, florestas de via semente. A partir da década de 90, nós entramos com plantios clonais, onde você tem materiais já disponíveis para cada segmento, principalmente no setor de papel e celulose, que investiu muito nesse segmento de produção de novos materiais específicos para a cadeia produtiva da celulose. entendemos que houve um grande crescimento com a entrada das empresas de papel e celulose no Mato Grosso do Sul, mas que nós temos muito a crescer ainda, principalmente em melhoramento genético, alteração genética, e pesquisa de modo geral. Está certo. O Mato Grosso do Sul está bastante concentrado no eixo campo grande, três lagoas, em relação à produção florestal, mas começou a ter possibilidades, tanto em outras regiões do Estado, através de integração, lavoura, pecuária, floresta, e também outras possibilidades que não a produção de celulose. Como é que isso tem funcionado nessa produção de campo, Celso? Acho que isso é importante frisar é que em outros países, quando você planta uma floresta, ela não é visada só para a celulose. Você tem que fazer, agregar valores naquela floresta. Ou seja, a primeira tora, quando você derruba uma árvore, a primeira tora, tem um diâmetro maior, ela vai para a serraria, uso múltiplo. Isso nós não temos ainda. Toda a nossa cadeia produtiva hoje é voltada especificamente para a produção de celulose. Ou seja, você cortou uma floresta, a sua totalidade da madeira colhida vai para a celulose. Isso existe uma possibilidade, uma tendência muito forte que nos próximos anos isso tenha uma... agregar valores. Mesmo as empresas de papel e celulose terão essa tendência. Isso vai agregar valores no próprio negócio da cadeia produtiva do papel e celulose. E também, o que tem mudado bastante no Estado é a integração lavoura, pecuária, floresta. Principalmente a pecuária, floresta. Porque os nossos solos são no eixo, na cadeia, no eixo Ribas do Rio Pardo a Três Lagoas, onde as florestas predominam. São solos bastante arenosos, onde existe uma dificuldade muito grande de você produzir grãos devido à sua fertilidade, problema de déficit hídrico. Isso, a floresta encaixou como uma luva ali. Então, nós temos materiais genéticos adaptados a déficit hídrico, tecnologia disponível para isso. Então, é um mercado bastante crescente. E, principalmente, nós temos que entender que a integração pecuária-floresta vai crescer para que você não tenha grandes maciços florestais homogêneos. Essa heterogeneidade entre pastagem, mata nativa e a pecuária, isso é fundamental para que você não tenha desenvolvimento maciço de pragas, de doenças. Quando você tem essa alternância de cultura, isso é muito importante para o desenvolvimento e a sustentabilidade do segmento. E, aliado a isso, o país, nos próximos anos, nós deveremos ter um crescimento significativo, pelo menos é o que esperamos. E um setor que deverá crescer bastante é o setor de geração de energia elétrica através de biomassa. Todas as usinas de açúcar e álcool do Estado passarão, estão produzindo e passarão a produzir energia. Essa produção de biomassa é tão importante que, de acordo com os dados da Biosul, em termos de eletricidade, o Mato Grosso do Sul produz através de biomassa das usinas que já fazem, já jogam na rede, já é autossuficiente. Já tem números positivos muito interessantes. Nós temos aprovado aqui no Estado aproximadamente 10 termoelétricas, esperando o momento exato para entrar no mercado. Ou seja, quando os valores praticados pelo valor do quilowatt ou megawatt for aceito, pagar as contas, essas indústrias, essas termoelétricas deverão entrar no mercado, principalmente de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Existe uma expectativa, só para você ter uma ideia, que duas usinas que estão licenciadas entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, Água Clara, tocarão a energia total de Campo Grande. Duas usinas. Isso é questão de tempo. Com o mercado nosso, com o crescimento do país, isso entra em atividade. É questão de tempo. Para mim, é muito claro que vivo no mercado, isso é muito claro que isso nos próximos cinco, dez anos entra. Acho até que o mercado da energia elétrica será regulado pela biomassa do eucalipto. Celso, qual que é o próximo passo? Qual que é? O que é? Nós já tivemos aí algumas, podemos chamar de revoluções, da exploração, do cultivo, da escolha da madeira, também genética, agora de negócios. Qual que é o próximo passo dentro da floresta plantada no Brasil? Ok. Toda floresta, principalmente as florestas plantadas de eucalipto, o seu crescimento, a sua produtividade, ela é regida pela precipitação. O que chove na sua região é o que rege, mesmo com solo bom ou ruim, o que rege é a precipitação, a quantidade de água que cai na sua região e sua distribuição. Isso é o fator limitante que rege produtividade de madeira. O grande passo, então, quando a gente fala na tecnologia atual versus a chuva, nós não atingimos a nossa capacidade produtiva. Só para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul, a produtividade média, incremento médio anual, é próximo de 33, 35 metros cúbicos por hectare ano. Nós podemos chegar próximo dos 40, 45. Como? Com melhoramento genético, com fertilização, com técnicas que praticamente já estão disponíveis, principalmente com fertilizantes de liberação controlada, novos clones, que inclusive estarão sendo mostrados aí na próxima semana com um simpósio que vai ocorrer aqui em Campo Grande, através do Senar e a Fama Sul, onde que nós vamos mostrar a produção de madeira, da muda, a produção da madeira, propriamente dita, serraria, celulose, uso múltiplo. Então, isso, nós estamos atingindo quase a nossa capacidade produtiva, dá para crescer um bocado ainda, mas a grande revolução que deverá acontecer nos próximos anos é você mexer na genética da planta, alteração genética. Essa é a grande sacada dos próximos 10, 15 anos, onde o investidor vai trabalhar com serraria, eu quero um clone que tenha característica similar, por exemplo, ao mogno, a madeira mogno. Isso vai ser possível, já é possível tranquilamente produzir madeira com a característica desejada para cada segmento. Tá certo, Celso, Celso, quero agradecer a sua participação aqui por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo ao Agricultura BR ao Canal do Boi. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Tá certo, conversei com Celso Medeiros, engenheiro florestal, falando um pouco a respeito de produção de florestas. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, ainda hoje você tem ao vivo o Movimento Brasil Verde e Amarelo, lá na Agrobrasília, apoio a reformas importantes para o país, você confere dentro do Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. e você confere a partir de agora as informações do mercado do café. E nós tivemos a Conab na manhã desta quinta-feira apresentando o seu levantamento para a produção brasileira de café 2019. De acordo com a estatal brasileira, serão produzidas 50 milhões e 920 mil sacas de café no país. É uma redução, cerca de 17%, por conta da bienalidade negativa do café arábico, que responde por 72% da produção brasileira, mas ainda assim é uma safra bastante intensa no país. É o que nós vamos mostrar agora, vamos mostrar o comparativo entre a campanha 18 e a campanha 19. você vê que em 2018 foram produzidos 61 milhões e 660 mil sacas de café. Em 2019, 50 milhões e 920 mil sacas de café é a expectativa da companhia, uma queda de 17,4%. O recuo é atribuído à bienalidade negativa dos cafezais, que é um fenômeno natural, acontece sempre a cada dois anos, mas que neste 2019 não chega a puxar para baixo tanto assim a produção brasileira de café. Fica ali mais ou menos naquilo que é esperado. É uma safra, para um ano negativo é uma safra muito cheia. Basicamente é essa explicação. Vamos saber agora como é que fica a produção de arábica e de conilon no país. Você tem aqui a divisão para o ano de 2019, você vê que a produção de café arábica é de 36 milhões e 980 mil sacas na estimativa oficial da Conab, corresponde a 72% do total. O café conilon ou robusta fica com uma produção de 13 milhões e 940 mil sacas. Essa é a expectativa que nós trazemos para o produtor brasileiro. No caso do arábica, a redução entre 2018 e 2019 é de 22,1%. E no caso do conilon, trazemos aqui uma queda de 1,7% para o café conilon ou robusta no Brasil. Números da Conab apresentados na manhã desta quinta-feira. Agricultura BR agora mostra para você como é que vem o mercado café negociado na plataforma As Filtres na Bolsa de Nova Iorque. Você tem aqui os negócios com arábica. Maio vem a 89 centos mais 70 a libra-peso. Julho, 90 centos mais 35. Setembro, 92 centos mais 65 a libra-peso. dezembro, 96 centos mais 20 por libra-peso. Negócios em queda na Bolsa de Nova Iorque. E você acompanha conosco agora Mercado Futuro para o Robusta, referência para o conilon aqui no Brasil. Robusta é negociado na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Queda hoje para Londres vai cair cerca de 2,20, 2,6%. Posição de julho a 1.340 dólares por tonelada. Setembro, 1.360 dólares a tonelada. Novembro, 1.380 dólares por tonelada. Janeiro de 2020, 1.399 dólares. Queda de 2,14%. Londres tem negócios aí na casa de 1.300 dólares. É importante lembrar que a produção do maior produtor do mundo e exportador que é o Vietnã para a Robusta está totalmente estável. O Brasil que é o segundo maior produtor nesta variedade, o maior em Arábia que é o segundo em Robusta, voltou à estabilidade com o estado do Espírito Santo. Com isso, temos uma pressão, números bem abaixo daquilo que víamos pelo menos até o ano passado, próximo a 2.000 dólares por tonelada para o Robusta negociado em Londres. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco tem Agrobrasília ao vivo aqui no Agricultura BR. Nós voltamos em instantes. E o Agricultura BR agora traz para você as informações da Agrobrasília 2019. É para lá que nós vamos agora. Hoje, nós temos uma situação bastante especial, é uma manifestação do grupo ou movimento Brasil Verde Amarelo. É um grupo importante, envolve produtores rurais, empresários, gente interessada no desenvolvimento do país. É por isso que eu vou para lá agora, vou falar com Saulo Lopes, faz a sua primeira participação aqui no Agricultura BR. Boa tarde, Saulo. Hoje é um dia diferente aí na Agrobrasília. Boa tarde, Fabiano, um dia bem diferente. A Agrobrasília segue aqui no seu terceiro dia, né? Muita gente aqui hoje e como você falou, hoje a Agrobrasília recebe os produtores que querem fazer o seguinte, colocar de um lado o governo, de um lado os parlamentares para discutir o que interessa na mesa e de maneira pacífica tirar os obstáculos de fazer o Brasil andar, os produtores rurais. Eu estou aqui com o Jefferson Rocha pedir para ele vir daqui e o Alain Jamil da ProSoja, esse aqui é o Jefferson Rocha, boa tarde, tudo bom? Vem cá, Alain. O Alain é da Bahia, representa dois mil produtores, viu, Fabiano? E quem começa a falar para a gente sobre essa organização, esse movimento, a robustez dessa organização é o Jefferson que é o presidente desse movimento aí. Bom, todo mundo sabe que as reformas precisam ser votadas, a Previdência, todo mundo acha que é a Previdenciária, mas parece que não é, não é isso mesmo? Produtor Rural precisa de uma outra reforma? Exato. A Previdenciária é muito importante para sanear as contas do governo, para o poder público ter poder de investimento. Agora, a mãe das reformas para o setor produtivo brasileiro, não só para o agro, mas para a indústria, para o comércio, é a reforma tributária, porque ela tira o chamado custo Brasil. Nós vemos umas máquinas aqui, por exemplo, você vai comprar um trator aqui na feira, 43% é tributo. Você vai comprar uma coletadeira em torno de 40% a 50% é tributo. Você vai abastecer o diesel da tua máquina agrícola em mais de 50% de carga tributária. Nós temos hoje 96 tributos, impostos e contribuições para fiscais. E não há setor produtivo que aguente. Então, a mãe das mães das reformas para o setor produtivo é a tributária. Mas nós entendemos que o governo elegeu a reforma previdenciária porque ele também precisa de condições de governabilidade, de se manter. Tem que ter caixa, tem que funcionar, tem que girar a máquina. Então, a previdenciária é muito importante para a estabilidade do governo. E a tributária que venha logo, nós esperamos, para que resolva o problema do setor produtivo brasileiro. Jefferson, eu comentei aqui logo no início que o que vocês querem é resolver a situação da melhor maneira possível. Uma vez que está deflagrada a crise entre o governo Bolsonaro e os deputados, nada parece andar com muita fluidez. O que vocês querem mesmo é colocar todo mundo numa mesa e vocês ficarem olhando assim e falarem, vamos lá, vamos resolver porque a gente precisa produzir e fazer o Brasil crescer. Você falou dessa lei tributária e parece que é uma argamassa de técnicas, de situações, de projetos de lei que podem ser todos eles costurados para que a coisa ande. Qual é a primeira ideia do movimento aqui hoje na Agrobrasília para impulsionar essas mudanças? Exato. A primeira ideia do movimento é justamente mobilizar os produtores. São 76 entidades hoje aqui representadas, representam o agro de todos os segmentos e todos os cantos do país. Nós vamos fazer um manifesto, já está aqui redigido, entregar esse manifesto para os representantes do parlamento, Câmara e Senado, para os representantes do governo e passar o nosso recado. Adianta para a gente o que, só em duas linhas, o que esse manifesto está dizendo? O manifesto é muito simples. Ele diz que nós, sociedade civil organizada, nós produtores rurais do Brasil, queremos muito que os nossos valorosos parlamentares deem andamento às reformas rapidamente porque o agro tem pressa. Nós precisamos crescer, nós não podemos perder o bonde do desenvolvimento, então as reformas têm muito a ver com isso. E temos que falar da terceira reforma, que é o pacote anticorrupção. É verdade, é verdade. A violência está no campo e está lascada também. Precisamos de segurança jurídica, da porteira para dentro. Enfim, são reformas muito importantes e esse manifesto que nós vamos entregar, então, ele traduz, sintetiza esse pensamento nosso. Esperamos que o parlamento trabalhe, trabalhe pelo Brasil, trabalhe pelo bem do setor produtivo brasileiro e que as coisas andem, se resolvam, votem, aprovem e a gente possa pensar numa agenda positiva de crescimento, desenvolvimento, que é o que todos querem. É da Bahia, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, o Brasil é o celeiro do mundo. Nós vamos nos firmar como o maior produtor de alimentos na próxima década, então nós precisamos de carga tributária reduzida, que não onere os insumos, que não onere o consumo. Quer onerar em carga tributária? Onere a riqueza que nós vamos produzir. É essa a mensagem que a gente quer passar para os parlamentares e para o próprio governo. Vou pedir licença, você fica aqui e vem cá. Alain, Alain é da Bahia, representa 2 mil produtores, como eu falei, o dólar está batendo mais de 4 reais, a previsão de crescimento está retraindo, o PIB também. Vocês da Bahia, como é que enxergam esse movimento? Vocês que estão longe aqui do poder, vocês vêm para cá com toda a força para ficar até rouco aqui e gritar bastante, não é isso mesmo ou não? Não, com certeza. Esse movimento aqui, por isso que a gente está apoiando, são essas reformas, porque a gente precisa dessa reforma para poder rodar. A agricultura precisa e o Brasil precisa, porque o Brasil crescendo a agricultura vem atrás, porque sempre a agricultura que segura, é a âncora do governo, a âncora do Brasil é a agricultura. Então, o Brasil deslanchando com reforma tributária, reforma da Previdência, reforma anticorrupção, anticrime. O que é que, Alain, por exemplo, o que é que os baianos, os produtores de soja, veem nesse manifesto? O que é que especificamente interessa para vocês lá da Bahia? O que é que vocês querem ver mudado na lei ou incluído na lei para que vocês possam produzir com mais segurança jurídica e financeira? Olha, o pessoal lá da Bahia, o nosso produtor lá, as bases, que estão apoiando esse movimento, espera que tanto o governo, o presidente, quanto os parlamentares que precisam ver, eles precisam pensar no Brasil, pensar que o Brasil precisa andar. Não vamos ficar pensando que cada um tem o seu lado, isso, por isso, porque vamos pensar junto, vamos pensar o Brasil, o Brasil tem que crescer, nós temos uma democracia, por isso que eles têm que conversarem, e trabalhar pensando no desenvolvimento. É afinando o discurso, é a soja do Holodum, da Bahia, do Trielétrico, que é a alegria do Brasil inteiro, mas estão lá na bronca também, o Jeff já falou para a gente, e as três horas, não é isso, Jeff? 14 horas. 14 horas, porque tinha falado para a gente as 15, então as 14 horas, dá início aqui, o pontapé inicial desse jogo duro, mas tem craques aqui da política e da produção para fazer o Brasil deslanchar e tirar essas barreiras que entravam um país tropical, poderoso, de grande safra, que tem tudo para ser realmente, agora, no presente, o país do futuro. Fabiano. Está certo, Saulo, bom, quero que você cumprimente por mim, por favor, o Jefferson, também o Alan, o Alan, por conta de que está participando desse movimento. Eu gostaria só, por favor, que você questionasse agora, o Alan, por favor, a respeito da produção na Bahia, encerrou agora recentemente a colheita da soja na cidade da Bahia, se eu não tenho enganado, a produtividade ficou na casa de 53 sacas, gostaria que você questionasse ele sobre a produção baiana de soja, e a expectativa também para a próxima safra. Na verdade, a produção na Bahia foi em 56, não é isso mesmo? 56 sacas. 56, não 53. Baixa ou não? Qual a expectativa? Está dentro ou não? Está dentro da média, a produção da Bahia está dentro da média, teve um veranico muito forte em janeiro lá, então as primeiras lavouras plantadas, soja mais precoce, perdeu bastante a produtividade. E as últimas, foi plantada mais no final de novembro, já a produtividade subiu, por isso que conseguimos essa média ainda, que está dentro das nossas médias, das melhores médias, mas perdemos em relação ao ano passado uns 20% ainda de safra. Mas ainda dá para trabalhar, porque a maioria do pessoal lá conseguiu um custo um pouquinho menor esse ano. O endividamento no campo está complicado para a próxima safra ou não? Está, porque a Bahia teve muitos problemas de cinco anos atrás, lá que teve uns três anos consecutivos, lá que teve quebra de safra. Mas teve uns dois anos bons e começou a melhorar, mas o nosso problema na Bahia hoje chama-se custo de produção. É um dos custos mais altos, eu acho, do Brasil. Então, esse estabilamento do frete aí também está pesando muito sobre a gente lá e nós precisamos que o governo e o Brasil comecem a crescer para poder rodar e ver se baixa, como o Jefferson destacou também, essa carga tributária sobre nós aí para a gente ter um custo um pouquinho mais baixo. Obrigado. Fabiano, mais alguma questão ou a gente volta daqui a pouco? Vamos daqui a pouco então, dá um abraço aos dois, por favor. Daqui a pouco, portanto, você tem essa movimentação um pouco mais intensa. O pessoal já está no parque, já estão ali se alinhando, as pessoas estão chegando do país inteiro para esse evento do Movimento Brasil Verde Amarelo. Entregue esse manifesto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem mais Agro Brasília, vamos falar também de outros mercados, vamos falar de algodão daqui a pouco também. Você continua conosco, voltamos já. Vamos falar agora de produção de trigo lá em Cruzalta, que inclusive já foi considerada a capital nacional do trigo, no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora como é que vem a produção que tem avançado em relação aos aspectos tecnológicos, de negócios também para o cereal aqui no Brasil. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Cruzalta, no Rio Grande do Sul, realizando a 15ª edição da Feira Nacional do Trigo com diversas atrações, mais especificamente falando aí da agropecuária, da agricultura, de muitos serviços e pela primeira vez no sábado, realizando a abertura oficial do plantio do trigo no Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com o Daniel Jobim, ele que é presidente do Sindicato Rural aqui de Cruzalta. O que representa trazer esse evento para dentro da Fena Trigo? Acho que de suma importância com a mudança de data que houve, nós coincidimos feiras de primavera com a Feira Nacional do Trigo e a abertura da colheita. A abertura do plantio acho que representa a esperança. As discussões são trazidas para dentro da feira da Fena Trigo, discussões sobre a cadeia trigo antes da implantação da cultura. Então eu acho que o diferencial esse ano da abertura do plantio do trigo é justamente as discussões que serão trazidas no Fórum do Trigo sobre plantio de trigo, comercialização de trigo e culminando com a abertura do plantio simbólico do trigo no Rio Grande do Sul. A própria Emater vem com uma expectativa melhor esse ano, ano passado chegamos a cultivar 12 mil hectares, esse ano está se falando em 15 mil hectares. Essa também é a expectativa de vocês? É, essas variações de 15, 12, 15 mil é tudo reflexo do ano passado que houve. Com a diminuição da área plantada de trigo automaticamente uma melhora no valor de comercialização. Apenas é um reflexo como te disse de esperança. Não há um reflexo prático ainda de rentabilidade da cultura. Um ano muito difícil inclusive, essa discussão tem que se acalorar visto que a soja não tem mais espaço para ajudar o pagamento da lavoura de trigo. A lavoura de trigo tem que ser autosustentável e essa vai ser a grande discussão. Então, eu vejo com muito receio esse aumento, um aumento baseado mais em euforia do que realmente números práticos. Não fazendo apologia nem ao plantio nem ao não plantio, mas o plantio do trigo é um plantio muito técnico e inspira cuidados. Eu creio que cada um sabe os seus números e tem que ter a liberdade de tomar a decisão de plantar ou não plantar e como plantar. Jobim, vocês também vão ter aqui uma grande mostra de equipamentos, de máquinas agrícolas com uma tecnologia que o agricultor já está buscando para a sua propriedade. Positivo. O pavilhão Agrotec eu acho que engloba toda a tecnologia disponível no mercado hoje, juntamente com as feiras de máquinas, praticamente todas as marcas estão presentes hoje na Fena Trigo, mostrando o que há de ponta em tecnologia em aplicação de defensivos, plantio, colheita no Brasil inteiro. Então nós estamos na vanguarda da tecnologia hoje sendo apresentada na Feira Nacional do Trigo. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. A Feira Nacional do Trigo que segue até domingo aqui em Cruz Alta. O ciclo 2018-2019 do algodão tem vivido situações distintas e no país teve uma elevação na exportação. Há movimentações de mercados mais intensas que mostram um aumento na produção em alguns países chaves que fez com que o preço que vinha numa evolução acabasse dando uma cedida. Para falar a respeito deste assunto, o Sara Kischoff conversou com João Paulo Lefrer que é a administração da BBM e comentou um pouco a respeito do mercado do algodão. Eu entrevisto agora João Paulo Lefebvre que é da Lefebvre corretora, uma das maiores corretoras de algodão do Brasil e também que acaba de ser reeleito presidente do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Em primeiro lugar, parabéns e seja bem-vindo ao Canal do Boi, João. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com vocês de novo. Maravilha. Então a gente vai falar de coisa boa, né? Falar que o Brasil atingiu já o recorde de exportação de algodão mesmo antes do fim da safra, né? Isso foi no fechamento do mês de abril a safra só termina no mês de junho mas assim o Brasil já ultrapassou aí um milhão de toneladas de algodão em pluma exportados para fora. A que que se deve tudo isso, João? Não, acho que as condições de mercado ajudaram até o momento e também foi o aumento na nossa produção. Então com o objetivo dos produtores e a eficiência deles cada vez produzindo mais a gente tem que achar um caminho para esse algodão poder ser comercializado. O mercado interno não comporta esse aumento de produção eles não têm a capacidade da indústria textil nacional não absorve esse aumento então o caminho natural é que esse algodão seja exportado mesmo. João, e aí falando dessas exportações hoje a China tem 35% do nosso mercado desse produto que vai para fora e a gente tem aí a disputa comercial entre China e Estados Unidos que parecia ter chegado ao fim que está perto de chegar ao fim várias vezes isso não aconteceu novos capítulos aí novas tarifas de um país para o outro foram impostas agora nos últimos dias eu sei que você não gosta muito dessa volatilidade você disse que o mercado não gosta muito disso mas nesse momento a gente pode continuar se beneficiando aí considerando que a China é um grande comprador nosso? É um benefício direto relativo porque na medida que todo mundo fala ah não a briga entre Estados Unidos e China então vai abrir espaço para o algodão brasileiro mas o nosso grande problema são os países vizinhos onde você tem indústrias que produzem fio para vender para a China e em consequência a China manufaturar esse fio tecido e aí vender o produto acabado para os Estados Unidos e esse sim é tarifado então enquanto essa disputa não for resolvida que a gente não tem ideia de quanto tempo isso pode levar o mercado todo vai ficar vai sofrer as consequências não só os Estados Unidos mas como o mercado como um todo é só você ver que o algodão nos últimos 10 dias caiu mais de 20% na Bolsa de Nova York porque é justamente por essa indefinição dessa guerra comercial entre os dois países sim João voltando a falar das exportações agora a gente bateu recorde como eu falei 1,04 toneladas de algodão em pluma esse patamar parecido tinha sido constatado lá na safra 2011-2012 que foi 1,03 milhão e depois disso o volume ele oscilou entre 500 mil e 900 mil toneladas o mercado acredita que esse patamar que a gente está vendo para esse ano ele possa ser uma tendência para as próximas safras também existe uma expectativa que a gente passe a Índia na próxima safra acho uma certeza que a gente vai aumentar drasticamente esse volume para a safra nós estamos falando esse volume de 1 milhão até hoje é da safra 17,18 e agora nós vamos colher a partir de julho a safra 18,19 para a safra 18,19 a gente está imaginando nós temos tudo para conseguir chegar perto de 2 milhões de toneladas de volume exportado ou seja a gente praticamente vai dobrar o volume exportado em função da grande produção porque a gente está esperando e imaginando ter uma safra muito boa esse ano e aí o grande desafio que nós vamos ter os produtores as tradings vai ser você conseguir escoar todo esse produto no tempo correto porque a gente vai ter que ter uma cadência de embarques mensais na casa de praticamente 200 mil toneladas todo mês e esse é o grande desafio porque eu acho que o nosso recorde de exportação no mês foram 200 e poucas mil toneladas mas não de uma forma constante continua sendo gargalo continua sendo gargalo e tem outra com a diminuição da atividade econômica você tem menos oferta de containers de importação de produtos sendo importados consequentemente você tem menos oferta de containers para carregar o nosso produto a nossa exportação não só de algodão mas de tudo que a gente exporta em container então é um grande desafio que a gente tem pela frente João para encerrar você falou das questões da questão dos preços os preços vêm caindo nas últimas semanas mas o que a gente observa estando aqui dentro da BBM é que a formalização nos contratos elas já começam a dar sinais positivos mostrando até uma tecnificação do mercado uma coisa mais segura a assinatura digital seria um exemplo acredito também eu acho que o mercado vamos dizer quando você tem principalmente em épocas onde você tem muita volatilidade no mercado é muito importante que você tenha os seus contratos devidamente formalizados registrados justamente esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui na Bolsa para que a gente tenha cada vez um maior volume de contratos vamos dizer trazidos para dentro de casa e devidamente registrados porque isso dá uma segurança para as partes sabendo que não quer dizer que é impossível mas que pode acontecer caso haja algum problema entre as partes eles poderão ser dirimidos aqui dentro da nossa Câmara Arbitral maravilha beleza obrigada mais uma vez João voto sempre obrigado Sarah esse foi João Paulo Lefebvre então presidente do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias e nós devolvemos o sinal para Campo Grande é com vocês Agricultura BR vai para o intervalo comercial daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição Agricultura BR de volta e nós vamos direto a Agrobrasília eu lembro que hoje é o dia do movimento Brasil Verde Amarelo entrega um manifesto importante no dia de hoje quem está por lá é Saulo Lopes volta ao Agricultura BR Saulo Oi Fabiano só para ajustar aí os horários 14 horas de Brasília a organização que parece que se confundiu um pouco com relação ao início aqui do movimento Brasil Verde Amarelo que estavam dizendo que eram as três vai ser as duas eu trouxe novamente aqui Fabiano o Jefferson Rocha para falar para a gente para detalhar depois daquele painel de discussão que participou Alan também para falar sobre endividamento você estava agora participando de uma reunião lá na Câmara a gente estava lá numa audiência pública que estava debatendo tentando achar alguma solução alguma fórmula para o endividamento que realmente é uma realidade de vários segmentos do agro brasileiro eu posso citar a agricultura gaúcha e catarinense os produtores de café toda a cadeia de produção do setor sucro alcooleiro também passa por dificuldade e esses segmentos hoje buscam uma solução a solução seria a securitização a rolagem da dívida com juros menores com prazo maior de pagamento talvez até algum período para que o produtor possa ganhar fôlego e continuar na sua atividade mas realmente é um assunto muito complicado a gente sabe que o Brasil vive um momento difícil em suas finanças e a concorrência bancária também no nosso país é uma piada então é difícil de se buscar recursos a juros baixos e a prazo longo no atual cenário mas esse é o clamor dos produtores rurais Jefferson você é da Andaterra Associação Nacional de Defesa e Defesa dos Produtores Rurais do país você falou do comprometimento da risicultura no sul você é de Santa Catarina dá um exemplo para quem está em casa produtores especialistas bolsa de valores que são o nosso público basicamente desse endividamento qual o grau de comprometimento por exemplo em Santa Catarina ou no sul escolha um exemplo que você quiser para ficar claro para a gente essa situação vamos falar da risicultura em Santa Catarina que tem 60 mil famílias diretamente ligadas a esse setor vê a importância que ele é tem uma importância social muito grande e a risicultura passou por uma dificuldade que vem se agravando com o passar do tempo em função do que falávamos aqui do custo Brasil o custo para se produzir uma saca de arroz em Santa Catarina gira em torno de 58 60 reais o preço pago ao produtor até bem pouco tempo estava em torno de 35 40 então a conta não fecha e a culpa é de quem a culpa realmente é do PIS COFINS CSLL ICMS SAT GIURRAT Salário e Educação Fundo Rural SENAR enfim tu veja a carga tributária só a carga tributária direta do produtor eu esqueci ainda do INCRA e do ITR eu falei 11 tributos aí então é evidente que vai custar mais produzir arroz no Brasil do que no Paraguai Paraguai é um grande concorrente nosso inunda de arroz no momento de entre safra então faz com que os preços realmente continuem baixos mas a grande questão é a competitividade nós precisamos competir com o Paraguai como é que a gente compete com o Paraguai baixando o tributo tu vê que as coisas estão um pouco ligadas mas o endividamento até que isso aconteça isso é médio e longo prazo mas para que isso o produtor possa passar e chegar até lá é de primordial importância que alguma linha a exemplo do que aconteceu em anos passados venha para socorrer estes setores pontualmente que estão em crise lembrando o Jeff estava dizendo que o secretário especial da previdência o ministro Rogério Marinho vai estar aqui com vocês a Joyce Haussmann também o Kim Kataguiri que é um deputado DEM de São Paulo que está envolvido com a frente parlamentar do agronegócio também ou seja a senadora Leila do vôlei acabou de chegar acabou de chegar a Leila também ali que está solidária com o movimento Brasil verde e amarelo tomara que ela vá para a rede e corte especialista no vôlei que ela ataque o deputado Jerônimo Gorgin que hoje no agro tem sido um político excepcional ele consegue representar não só os produtores rurais rio-grandenses como de todo o país então estará aqui presente também enfim a classe política está bem sensível aí com a questão da mobilização e das pautas que o agro elegeu hoje para tratar que é a reforma tributária previdenciária e pacote anticorrupção já almoçou? ainda não uma e vinte e pouco vai almoçar então Jefferson muito obrigado pela gentileza viu? pela delicadeza boa sorte movimento eles vão entregar o manifesto então lá em Brasília vão discutir aqui e nós vamos estar presentes Fabiano levando toda a programação vamos falar a respeito disso ao longo da tarde Fabiano está certo Saulo obrigado pela participação um grande abraço ao Jefferson daqui a pouco portanto você tem o manifesto do grupo movimento Brasil verde e amarelo lá na Agrobrasília olha e por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora os números relacionados a soja em Chicago vamos saber como é que vem o mercado e também o dólar comercial é o que você acompanha por aqui soja em Chicago primeiramente nós destacamos aqui para você vai ganhando um pouco menos agora de 400 a 500 de dólar julho 8 dólares 40 centos o bushel agosto 8 dólares 46 centos mais 6 o bushel setembro 8 dólares 52 centos mais 4 novembro 8 dólares 64 centos mais 6 vamos saber agora como é que vem o dólar comercial agora o que você acompanha comigo vamos ver o dólar o dólar estava acima de 4 estava 4 e 2 continua em alta acima de 4 mas agora um pouco menos 0,24% de alta nesse momento a 4 reais mais 5 assim vem a moeda norte-americana operando no Brasil vem com alta no Brasil mas vem com alta também em outros países do mundo frente a um pacote de moedas também então moeda norte-americana se fortalecendo nesse momento de situação continuada de conflito comercial entre China e Estados Unidos com essas informações esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui nós voltamos logo mais às 17h20 porque você já sabe este é o Agricultura BR a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você a todos uma ótima tarde e até mais e até mais